A mais tradicional festa de São Sebastião do Paraíso, a da Abadia, iniciou-se na noite desta sexta-feira, 9 de agosto de 2019. E após a celebração da Santa Missa pelo querido Padre Luiz, o público se dirigiu à barraca da festa. Uma completa estrutura foi montada, dando conforto, segurança da Guarda Municipal e Polícia Militar sempre presente. Completa o serviço de bar, bingos, leilão de prendas deliciosas e música ao vivo da melhor qualidade, nesta sexta-feira com Paraíso em Seresta, abrilhantando a noite. E claro, muita alegria e animação. Eu, Pedro Delfante, com muita alegria e satisfação em mais um ano, com as bênçãos de Deus, estou aqui, apoiando e promovendo esta grande festa da nossa comunidade. Parabéns à Comissão Organizadora, todas as pastorais, todos que direta ou indiretamente estão contribuindo para o sucesso deste evento, a Festa da Abadia 2019, que vai até o próximo dia 18 de agosto. Que Nossa Senhora da Abadia abençoe e ilumine todos vocês. Festa da Abadia 2019, começando em grande estilo e, claro, esperando você e sua família também nos próximos dias. Um grande abraço do amigo Pedro Delfante e agora vocês acompanham esta primeira noite aqui na Festa da Abadia. Festa da Abadia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti